Olá, meus lindos, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem aqui comigo, Thais Maia E eu tenho esse juiz mágico Vamos dizer Bem, isso é como eu me sinto É uma coisa incrível Você já ouviu sobre isso? Avinha ou Avene, como dizemos no Brasil Thermal Spring Water Então, esse aqui, eu já usei por anos E então eu deixei, porque... Eu já vivi na Austrália E aí, você pode encontrar muito facilmente Em qualquer lugar que você vai, você vai encontrar E porque eu me mudou para os Estados Unidos Há alguns anos Eu não consegui encontrar nenhum aqui E eu já usei outros produtos E eu pensei... Não que eu esqueci Mas você tem outras opções aqui Mas então... Eu não sei quando Ou... Exatamente como... Eu pensei... E... 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 um it's in a region from france in france and they filtered from the ocean they filter filter the water through very regional rich mineral rocks so it is full of great minerals full of great stuff and if you have you know always wanted something to make your skin look better you're trying creams you're trying serums um you're trying so many things and it's not working i can honestly say that this is gonna work for you whatever you have on your skin really you can read reveals about it you can search more about it you're gonna love it it's my recommendation to you my honest as you know on recommendation this is something i love my family my mom my sister um they always you know used this and i'm so glad i found it again i've been using so far and it's been helping me because i do have some you know i don't have anymore because of this but i had some ugly stuff in here that i didn't like and thank you yes one of my best friends so guys that's it for today i hope i helped in some way as always and i send you my beijo my abraço my kiss and my hug to you all and we see each other very soon mwah ciao